e agora vamos para casa em pojuca aqui do sítio graças a deus aqui perto de são carlos aqui no santa rosa muito antes de São Carlos vamos para casa aqui é boa que é meio chovendo consegue sair com carro pequeno e acabou com o carro e eu mesmo não troco um engenho um sítio de ver uma rua nunca e aí saí não da vela que está a rol por aqui poder de sair na PS7 vai rápido O vinho tá até bonzinho O vinho tá mais de jeito Desagazinho Vamos voltar aqui de novo pra filmar devagarzinho Passando o engenho Canta rola Vem a vila de geniu Que não é geniu Caminho bom Canta rola Canta rola Canta rola Canta rola Canta rola Eu não consigo curar a rua nunca, eu sinto a tranquilidade no mar, o ar é outro, respira outro ar, com muita poluição, muito lixo, muito rato, no sítio é tudo natural. E aí, eu estou por aqui, vamos acompanhar um agotinho. Não posso nem pegar o celular para arrumar, mas eu estou dirigindo, mas não posso nem pegar o celular para mostrar as outras coisas. Aqui, olha, um minuto, a gente chega na PS60, um minuto. É, eu estou dirigindo aqui para a PS60, é uns 5 minutos, assim. Aqui, eu estou chegando na cozinha, estou chegando no ônibus, vim para aganhar. Chegamos na PS60, a nossa direita, sentido Camila, e a nossa esquerda, sentido Pojuc. E aí, por nuca, o Pernambuco. E aí, eu vou pegar o... Vamos lá. É difícil eu gravar assim porque não tem tempo né. Hoje eu decidi gravar para vocês verem. Vou botar no meu canal do Youtube. Para o pessoal ver aqui a destrada do nosso município do Júlio. Para você que não é inscrito né. Para você ver esse vídeo aí. Se inscreva no meu canal. Dê o seu like. Até você que é inscrito mesmo. Dê seu like. Comente. Pode comentar o que você achar. Desde que respeite os meus comentários. Pode comentar qualquer coisa aí. Compartilhe né. Para que a gente possa chegar. Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E as pessoas se inscrevam no meu canal. Estamos aqui na P60. Sentido Ipojuca. É a cidade que eu moro. E também dizendo que. É. Eu tô filmando aí. Mas não tô filmando. Tô dirigindo e filmando não. Ele tá no suporte. Pra botar o celular né. Pra mim. Depois de comentar mais. Tá dirigindo. Como é que pode. A procedura. Tá dirigindo e tá filmando. Não. Ele. O telefone tá. Tá no suporte. Eu tô com as minhas duas mãos ocupadas. Báss a Deus. P60. Vamos chegar agora. Na região do Tapera. Região do Tapera. Da Uvinho Pojuca. O senhor Francisco Dourado. Região do Trador. Ambulância da Prefeitura. E aqui nós estamos na região do Tapera. Nossa da esquerda. Onde tá aquele pessoal ali na frente ali. Olha aquele carro. A esquerda aqui ó. A entrada do Engenho. Onde mora o senhor Francisco Dourado. Sua família. Engenho do Tapera. Tranquilidade. É isso aí. Estamos agora a poucos minutos da cidade do Pojuca. Mais ou menos um minuto e meio. Quando chegamos na cidade. Quanto menos disso. Já podemos avistar aí. O começo da cidade né. Aí a Bela Vista. Muito bom já morar ali também. Estamos chegando aqui. Um lugar chamado Sem Terra. No começo do... O pessoal chama Sem Terra né. Tem uma velhazinha aqui dentro da cidade. Mais adianta não nos avistar o... O Trevo. Tem um... Tem... Tem... Da entrada de Nossa Senhora do Orne. E Porto de Galinhas. Aí você tem acesso a Veita Bruxinha. Aldova Tacadão que eu tô fazendo lá. Poçoína. Tem vários engenho que tem na beira da pista também. Tem vários engenho que tem na beira da pista também. Queria o Boacique. Queria o Macaco. Tem um pedágio né. Que isso pra sair em Recife. Um desses dois direitos aqui. Na sua direita. É o Trevo que dá acesso... A Nossa Senhora do Orne e Porto de Galinhas. Estamos aqui na Bela Vista. Tchau.